E olha, o viveiro da comunidade terapêutica Porto da Esperança faz exposição de flores tropicais na Casa de Cultura Ivan Marrocos. O objetivo da mostra é levar fundos para manter o trabalho da associação Casa Família Roseta. Ao longo destas semanas, visitantes da Casa de Cultura Ivan Marrocos terão a oportunidade de conhecer de perto o projeto Pessoas Independentes, que traz a produção sustentável de flores tropicais. O viveiro é resultado da comunidade terapêutica Porto da Esperança, mantida pela associação Casa Família Roseta e contou com o patrocínio da Fundação Banco do Brasil. A associação Casa Família Roseta implantou, através de um apoio financeiro da Fundação Banco do Brasil, um viveiro na comunidade terapêutica Porto da Esperança, que acolhe jovens com dependência química que estão realizando o seu tratamento de recuperação. A gente tem essa parceria com a Casa Família Roseta, já em outros projetos, e esse daqui, que está em exposição hoje, a gente tem muito orgulho de ter feito parte desse projeto, contribuindo com a entidade que presta um serviço excelente. O projeto tem duas bases, educar os jovens em tratamento para o trabalho produtivo e manter a estrutura do ponto de vista financeiro. É uma oportunidade de integrar o aspecto da laborterapia, que é um aspecto terapêutico, porque no manuseio das flores as pessoas têm contato com a terra, têm contato com o ser vivo, têm que tirar fora a capacidade de uma sensibilidade, a criatividade, qualidades que o ser humano possui e que muitas das vezes a droga acaba destruindo. Até o final do evento, cerca de 300 unidades deverão ser expostas. O preço dos vasos varia de 40 a 60 reais. Toda verba arrecadada com a venda deverá ser revertida em prol da própria associação. Com o recurso que vamos arrecadar com essa venda, vai auxiliar na manutenção do serviço de dependente químico, de atendimento a dependente químico. Atualmente, cerca de 80 homens estão em tratamento na comunidade masculina. Sim, a Casa Família Roseta já funciona em Porto Velho há 22 anos. Ao longo desses 22 anos, milhares de pessoas têm passado pelo nosso tratamento e a gente diz sempre que são famílias, na verdade, que têm sido resgatadas e têm sido recuperadas, se reinseridas positivamente dentro da sociedade. A exposição segue até domingo, das duas da tarde às nove da noite. Perfeito, esperamos que a comunidade se faça presente aí para conhecer o perfume e a beleza das flores tropicais de Rondônia.